E agora vamos falar da visita que a Unifev recebeu hoje à tarde. Quatro médicos norte-americanos e canadenses que estão no Brasil através de um intercâmbio de grupos de estudos promovidos pelo Rotary Internacional. O grupo é composto por médicos. Eles conheceram a estrutura da Unifev, os laboratórios e um pouco da instituição. E também passaram pela rádio e TV Unifev. Eles agora seguem para visitas em Jales e em Santa Fé do Sul.